Vamos ver a DM, ok, falo convosco no fim, do que estamos a falar é de uma história no Insta Spray, tem, ok, que eu estava a brincar com a minha filha hoje de manhã, aliás não fiz mais nada, desde que acordei, e acordei primeiro que ela. Anyway, então é o seguinte, porquê esta DM e o porquê que esta DM é tão interessante, ok, esta DM para mim é extremamente valiosa, ok, primeiro, mira-te, toda a gente joga esta merda, ou quase toda a gente, e vocês têm um vídeo no YouTube para defender o short, o que é que vos explica o vídeo do YouTube a defender o short? O vídeo do YouTube a defender o short explica como é que vocês jogam no short privilegiando o A, ok, privilegiando o A, jogar no short é ganhar a ladder rumo ou jogar na base, é tão simples quanto isto, na base, sim, na base, vejam o vídeo do YouTube que está lá explicado como é que funciona, e na ladder rumo vocês têm que saber ganhar e não se shibarem que estão lá dentro, porque quanto menos eles souberem que vocês lá estão dentro, melhor para vocês, como é óbvio, e não se esqueçam que vos ouvem no under e etc, podem-vos ver a passar, se vocês mandarem muito spam para passar, também ficam um bocado shibado, portanto, entrar na ladder rumo é muito importante, também é muito importante a awareness antes de fazer esta curva, porque quando vocês chegam aqui têm que ter a noção dos jogadores do connector e da balcony, onde é que eles estão e como é que eles fazem, depois, dentro da ladder rumo vocês também têm de saber mexer, não é tipo mostrarem-se assim a andar para a frente e não sei o quê, ok, vocês têm que utilizar esta parede, fazer sempre tentativa de perifar lá para baixo sem fazer barulho, voltar à paredezinha, abrir aqui depois, entendem, portanto, a movimentação dentro da ladder também é muito importante, a ladder é cirúrgica ao jogar nas primeiras, muito importante, portanto, não deve ser utilizada vezes em demasia, porque senão vocês ficam muito shibados, mas deve ser utilizada com boa leitura, do género, nesta ronda é muito importante eu ter a ladder, então não vais ladder na ronda anterior, porque senão já shibaste essa posição, entendem, portanto, é uma posição muito importante e muito cirúrgica, exige muita leitura de jogo, muita leitura de tendências, ok, ou seja, o jogador do short posicionalmente é o gajo mais importante desta merda, quando vocês jogam na base, obviamente, o vosso jogador do B tem que ver isto e tem que ver isto, isto é muito ao longe e isto também é muito ao longe, o vosso jogador do B queixa-se, se mouca-se a ele próprio e vocês daqui para aqui demoram 2 segundos, é instantâneo e podem flashar aqui à parede, com força, também podem flashar backside se quiserem, antes de coisa e tal, mandar uma flash aqui para o ar, que ela arrebenta aqui e pode ajudar se houver muita explosão B, esta flash é muito boa se for explosão B, ok, mas se ele se queixa short, vocês vão ter que largar. O que é que vocês oferecem aqui? O que é que vocês oferecem na ladder? A passagem short e a subida balcony, ok? Vocês sem mid-control conseguem ver duas entradas, já disse isto mil e 500 vezes, o mirados tem 6 entradas, quando não tens mid-control, B, short, balcony, conector, rampa e palace, 6 entradas para 5 CTs. Se tu tiveres um gajo no short a ver duas entradas, equilibra completamente o setup. Jogando na base, é a mesma merda, porque vocês veem a balcony daqui. E o short e o B é veste pelo jogador do B. Então, jogar na base, vocês também jogam para o A. Três entradas, para três CTs. Faz sentido ou não? Aquilo que vocês oferecem em termos de setup aqui é muito similar com o que vocês oferecem aqui, ok? Muito, muito, muito similar. Portanto, isto é muito importante. Agora, o problema é que os clãs... dificultam um bocado a abordagem ao mirados, porque os clãs são muito agressivos a defender o mirados. Fazem takes agressivos no meio, ao início, que agora não estão muito na meta, mas fazem retakes ao meio, que agora estão na meta como ao caralho, que é tipo, chega ao minuto e 30, manda um flash e aparecem dois gajos no conector e um gajos no short aos tiros. Vocês já viram isso, ao minuto e 15, o caralho. Que é fazer um retake ao meio. Gostam de ganhar o lobby do B, gostam de ganhar rampa à frente, gostam de ganhar o Palace. Basicamente, os CTs, quando vocês veem o mirados a ser jogado por uma equipa, normalmente querem sempre qualquer coisa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, e é um CS extremamente conjunto. Quando vocês jogam primeiro, toda a gente tem sinergias com toda a gente neste mapa. Este mapa é o mapa das sinergias. Toda a gente tem que estar com boa coordenação e com boa comunicação e toda a gente tem que perceber o que é que os mates estão a fazer e o que é que os mates querem, até onde é que vai o nível de map controle dos mates. Mas as equipas são muito mais rígidas do que essa merda. As equipas abusam de controlar a rampa, de controlar a Palace, de reconquistar o meio, de ganhar o lobby do B, ou meter uma AWP aqui, né? Uma AWP aqui que controla o B até lá ao fundo. Consegue ver mesmo até aqui ao fundo. Entendem? Esse tipo de merdas é muito normal quando vocês veem uma equipa. Numa Primeiro não tem muito bem essas nuances. O que é que isto tem? Os G2 estão sem o Alexib. O Nick está a dar calls e não está a matar. E sem o Nick matar, os G2 baixam para aí 50%. Este é o melhor mapa da map pool do Monzi. Também tem que se ter isso em conta. De longe o melhor jogador que eles têm tido neste torneio da Pro League com o Alexib fora tem sido o Hunter, porque o Nick baixa para caralho a dar calls. E vamos ver o Messi no short e vamos perceber quando é que ele joga 2 atrás, no B, quando é que ele equilibra o setup para o A, como é que ele reage se for A, como é que ele reage se é B, ok? Vamos, acima de tudo, perceber o jogo posicional do Monzi. Do Monzi, perdão, do Messi, ok? Então bota, siga. Para já 3B, adoro. Vai ele tirar informação ao mate, que tem que ter muito cuidado. Fica ele com a informação do mate. Isto é fixe, porque ficas com o terceiro com rotação rápida para o B. E se for pelo under, ele consegue ouvir. Ora, aí está o terceiro do B a chegar. Boas flashes. Vai ter que puxar, vai ter que puxar. Com os dois mates lá, ele devia ter puxado. Ora, aí está. Aproveita-se daquilo do mate e bem jogado, ok? Ele está em backup, ele tem dois jogadores cá dentro. Ele não sabe se isto está a acontecer, porque muitas vezes isto acontece. Os jogadores saltam janela, atacam o Edward e o Pirata. E ele fica atrás da smoke, mas espera que estes gajos armem a puta. Quando estes gajos fazem uma kill, ele puxa logo a smoke instantaneamente. Do género, eu não sei se estou eu a ser atacado e tenho uma smoke, então não me vou suicidar. Malta, vejam lá o que é que vocês conseguem fazer daqui e o caralho. Certo? E quando vocês armarem a puta, eles precisam dar a trade e eu aí vou puxar a smoke. Excelente. Ok? Jogou backup ou jogou retake? Jogou backup. Tinha dois mates cá dentro. A questão é, se em vez dele matar... Imaginem que em vez do Bans matar um jogador... Está aqui a caveirinha. Quer dizer, eu acho que o Bans matou para aqui. Já. Em vez do Bans matar um jogador, imaginem que o Bans morre. Ele puxa a smoke igual ou não? Quase de certeza que puxa. Ok? E como a coisa está, o Pepsor vai ter a postura que o Messi teve. Quase de certeza que vai puxar a smoke também. Querem ver? Porque está a fazer backup. Estão a ver? Olha ele a puxar. Olha ele. Estão a ver? Viram aqui o 2 a mexer-se? Mano, isto é fácil de jogar. Uma coisa é quando vocês têm backup para fazer. Outra coisa é quando têm retake para fazer. Ok? Portanto, isto é muito importante porque vocês têm que decidir isto num segundo. Se os vossos mates vos dão condições... São os mates que vos dão condições. Não são vocês que decidem. Vocês têm que perceber se os vossos mates vos dão condições de fazerem backup ou não. Porque se vocês tentam fazer backup a gás que não vos dão condições para fazer backup, eles em vez de matarem 2 a entrar B, vão matar 3. E a ronda acabou logo. Entendem? Aqui, eu acho que ele jogou muito bem. E o Pepsor também jogou muito bem. O Poison está mais lento a fazer a rotação. Perfeitamente normal. Mas a bomba já foi spotada. Por isso é que ele já vai a 200 ter com eles. Certo? Boa ronda. Matou o dele. Puxou a smoke num momento certo. Tudo 5 estrelas. Em termos de sinergias, espetacular. Agora, next. Eles plantaram. Temos ali umas galiles a aparecer. Uma a capa. Portanto, eles plantaram e vão atrás logo da segunda ronda. Portanto, uma ronda muito importante. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ok. Foca-se na incendiária. Ok. Vamos pausar aqui. E vamos pensar como pensa o Messi. Ok? Eles plantaram. Certo? Eles plantaram o que é que podem fazer? Podem fazer eco com umas deagles. Ou podem fazer o bye. Ok? Como vocês já viram, eles fizeram o bye. Ambas as opções possíveis para os G2 são corretas. Portanto, o Messi não sabe se é eco, se é bye. Mas pior do que isso, o Messi não sabe que tipo de bye é que é. Portanto, há três hipóteses. É ser eco. E é ser bye para drops e galiles e o caralho. Que são armas de quê? Contracto. Mas também podem ser, pode ser um bye para algumas McTens e o caralho. E isso é o quê? E para algum spam. Isso é o quê? Execute. Explosões. Portanto, este tipo de leitura é extremamente importante. Vocês têm o que a fazer. Porque se for pistols, o que ele tem que fazer é fortalecer a sideline. Pelo menos no início da ronda ele tem que fortalecer a sideline. O gajo do bem não pode ficar sozinho. Certo? Se for McTens e o caralho, o gajo do B também não pode ficar sozinho. Porque as explosões é diretas. São completamente diretas. Mas se for contacto, já cheira a meio controle. Correto? E aí, uma ledra rumo já era bem jogada. Então, na minha opinião, o que é que o Messi deve fazer aqui? Primeiro, fortalecer o B no início da ronda. Meter dois jogadores no B no início da ronda. Pode vir até ao pilar? Pode. E depois, deixar aqui o Poison e o jogador do Connector, que está aqui às voltas ainda, tirarem informação do que é que se passa. Portanto, ou o do B se queixa, ou estes jogadores se queixam. Quando estes jogadores se queixarem, ele vai adaptar-se. Faz sentido? Portanto, esta ronda, como há uma probabilidade muito grande de jogarem de uma maneira ou jogarem de outra, o melhor para ele fazer, porque ele nunca chega cedo ao meio, o jogador do short, mesmo que vá correr de faca, chega sempre ao meio tarde. Então, ele tem que, na minha opinião, ficar aqui um bocadinho preso por arames. Do já, não vai ou não vai. Vamos ver. Ele para já vai mesmo à bruta, mesmo à bruta. Olha, ele a ouvir. Ele a ouvir. Ele à espera do Poison. E agora vai fazer Chantares. O Entry, estamos num 4 para 5, ok? Portanto, tivemos um contacto no meio, com bastante celeridade. O Hunter mandou um single para o Connector. O Poison, com a certeza que ficou smokado no início da ronda, e ficou fora de jogo na Balcony. Então, o que é que ele está a fazer? Ele está nesta do vai ou não vai. Está a fazer N e N junto a esta parede. E está à espera que o Poison ou o Alex se queixem de qualquer coisa. É exatamente o que eu vos expliquei. O que ele está a fazer? Vocês veem o N e N ou não? Para ele ouvir-se a B. Ele espera que o Banjo tire informação. Espera aí que este gajo pode falar. E eu estou aqui. Deixa ver se este fala. Deixa ver se este fala. Este falou logo. Levei com uma smoke da base. Acabou. Estou fora de jogo. Este jogador é menos 1, literalmente. O Poison é literalmente menos 1. Se vais controlar o meio com menos 1 jogador, porque este está fora de jogo, já estás a enfraquecer como ao caralho. Quando o Poison diz menos 1, o que é que nós temos aqui? Primeiro o Alex é capaz de... Pronto. Se calhar queria semocar o cone para jogar com a smoke, ou queria passar para este lado. O Hunter meteu o pace e arrebentou-o logo todo. Típico, não é? E o Messi está em 4 para 5 agora. Inferioridade numérica. Portanto, ele agora tem que tomar uma decisão. Procurar um 1 on 1 é bom. Ok? É bom. Porque ele está em inferioridade numérica. Por outro lado, ele deve conseguir fazê-lo com algum tipo de sinergia. O Pepsor está a jogar super à frente a fazer pressão na rampa. O Pepsor não consegue flashar para ele. Entendem? Não consegue. Portanto, isto pura e simplesmente vai ser uma ronda de merda em que ele vai ter que assumir a ronda na bala. Aqui, vocês vão ver o Messi quase de certeza a jogar DM. Porque está 4 para 5 sem meio controlado. Ele vai ter de jogar DM. E joga. E mesmo assim, fica 3 para 4. Antes de matar o Hunter, perde o... Não, não fica. Aquela e não era aquilo do coisa. Ok. 4 para 4. Igualdade numérica. Já foi spotado. Com igualdade numérica. Tchau, tchau. Bye, bye, Marievonne. Morreu o Pepsor na rampa. Agora, quem vai assumir o jogo é o Poison. Tem a melhor arma. Tem a M4A1S. Rodar por aqui é suicida. Porque ele já não tem controle desta merda. Portanto, se não podes rodar por aqui... Se tens dúvidas, entrar no buraco ali é simples. Tens a certeza que não morres se entrares? Então podes entrar. Se achas que tens um porcento de hipóteses de morrer, já não podes. Jogas CT. O Poison está a jogar no CT. Com smoke controle. Presumo eu. Já, cá está a smoke controle. Poison vai à procura. Poison vai à procura. Bomba a ser plantada. Bem jogado. Mas o Poison caiu. 2 para 2. A bomba deixou de ser plantada. E tens um jogador nas costas. Mais uma smoke controle. Mais um molo para o default. E o jogador das costas vai ter que pintar. Já se chegaçou todo. Já. O Poison chegaçou-se todo. Muito bem. Na minha opinião devias ter caído logo. 1 para 1. Foda-se o Banjo. Jogou-se mesmo. Tocou mesmo o Banjo. Foda-se. Muito bem jogado. Quad kill. Incrível. Ok? Incrível em todos os momentos. Primeiro. A indecisão. Espera pelo cu do Meifal e o Connector. E deixa-me ouvir os do B. Estou preparado para reagir para os dois lados. Comprou a incendiária. Não se esqueçam. Ele fortaleceu a incendiária. Ele tinha a incendiária. Aquela incendiária é acima de tudo para reagir ao B. Ou para poder fazer um retake para este lado também. Não é? Houve merda para o Connector. Vou ter que jogar a DM. Encontrou-me aquilo. Assim que encontrou aquilo. 4 para 4. Já não pode jogar mais a DM. Tem uma famas. Já conseguiu surpreender um. Não quer levar a trade. E encolhe. Estava 4 para 5. Este 4 para 4 está bom. Mas encolhe. Completamente full throttle. Dá a volta toda pela base. Chega ao CT. Tipo. Para jogar com o Poison. Vocês repararam a eficácia do posicionamento dele? Tipo. Quando ele chega ao CT. Está o Poison a jogar. Tipo. O Poison morre. Quando ele faz uma kill. E eles estavam 3 para 4. Porque quando ele faz o 4 para 4. Há logo uma kill ainda. Ou pronto. Não é logo. Mas é um bocadinho a seguir. É uma ronda incrível do jogador do short. Vocês já viram a velocidade a que ele chega ao ticket? Ele nunca se perdeu em shoulder peaks no short. Em... Não. Fez aquilo dele. Está chibado. Chau chau. Vamos embora. É uma rotação incrível. E vem carregar a ronda com naturalidade. E atenção. Esta ronda. Ele como puxa o agro. O Banjo podia ter ganho esta ronda cagativo. O Banjo não ganha esta ronda pelas coisas porque é bote. Porque o Banjo aqui. Matava um gajo de MP9. A ronda acabava logo ali. Esqueçam. Nunca na vida era um one on one. Era GG. O Banjo mata o dele. Encolhe na rampa. E depois o outro jogador do G2 estava fodido. Tinha que plantar a bomba com um gajo no CT e na rampa. Era fodidíssimo. Era fodidíssimo. Para o jogador do G2. Mas ganda a ronda. 4 kill. E é basicamente uma aulinha de como jogar short. E atenção. Porque o que ele está a fazer. É muito parecido com o que se faz nos primeiros. Ok. Portanto isto é uma demo de Pro. Que até agora é muito parecida com aquilo que é jogar primeiro. Ok. Muito parecida. Molozinho. Flashzinha para o meio. Para ganhar a leather. Houve ali uma flash do conector que o segou todo. Mas pronto. É o que há. Era para o ajudar a ganhar leather. Ele fez muito barulho a ganhar leather. E é engraçado. Ele fortalecer a leather. Quando o Banjo não tem incendiária nem neide já. Ok. Portanto o Banjo está a tirar informação. Não se esqueçam que se alguém gritar B. Quem vai rodar é o Poison. Faz sentido o que eu estou a dizer. Atenção a estes pormenores. Quando vocês estão na leather. Vocês perdem rotação rápida para o B. O do B fica muito sozinho. Tendo em conta extremamente com o Deagles e o caralho. Entendem? Isto que está aqui não é nada correto. O que vocês fazem. É assim. Aqui pode ser correto. Porque os fanáticos podem ter uma leitura de tendências. Do jeito de malta. Quando eles estão é que nunca vão B. Pegam em Deagles. E Deagles não são boas para progredir B. Deagles são é boas para jogar às piques. Que é isto que vocês estão a ver. Portanto. Estas equipas estudam. Se conhecem. Se etc. Aliás este Mirage é o Decider. Mas é um mapa que os jogadores picam imensas vezes. Portanto. A equipa de fanáticos de certeza que estudou. Viu os Mirage o máximo de vezes possível. Para ter aqui esta leitura de tendências. Mas o normal. Se vocês jogassem B atrás nesta ronda era correto. Ok? Numa Primeide era B atrás. Pips. Não se joga B à frente aqui. E cuidado com o jogar B à frente. Short à frente sem ter mid. Ok? Cuidado com essa merda. Porque muitas vezes vocês usam o ângulo dos chantares. Que é esta merda aqui. Ele há bocado usou-o. Mas ele não queria o ângulo dos chantares. Ele queria ir fazer uma pique. Por isso é que ele não encolheu. Porque ele queria jogar DM. E ficou aqui preso um bocadinho e jogou. Vocês viram que ele não parou aqui duas horas. Ele parou tipo três segundos. Mexeu-se. Foi à procura. Encontrou. E veio-se embora. Porquê que este ângulo é mau? Este ângulo é mau por uma razão muito simples. Se vocês dispararem para o short cá de trás. Ok? Ou mesmo daqui. O T quando abre. Dispara para vocês. E pode levar com bala do do B. Se vocês lutarem com os T's aqui. O do B ajuda-vos. Se vocês lutarem aqui. O do B não vos ajuda. Vocês morrem. E depois o do B fica sozinho. Entendem? Por isso é que o ângulo dos chantares é mau. Porque se vocês matam um. E levam a trade. O gajo do B está literalmente fodido. Então como é que isto se joga? Jogam os dois ao mesmo tempo. Faz sentido? Mas não se ponham aqui no merda do ângulo dos chantares. Porque eu sei que montes de gajos adoram esta merda deste ângulo. Este ângulo é uma merda. Porque tem uma péssima sinergia com os teammates. Este ângulo existe. Existe. Nomeadamente quando vocês acham que é con. Em que vocês ficam aqui preparados para se mostrar aqui de costas. Quando os do con começarem a piar. Os do con começam aos BRs. Ai o caralho. Con, con, con. E vocês mostram-se. E tentam ajudar. Pronto. Entendem? Vocês veem os prós a usar este ângulo. Veem. Mas os prós não usam este ângulo para defender short. Os prós usam este ângulo para ajudar o cone daqui a uns segundos. Ou reconquistar o meio daqui a uns segundos. Entendem? Não é para defender short. Defender short vocês têm sinergia direta com este gajo. Ok? Atenção que também pode ser para defender short com sinergia direta dos do conector. Mas é suposto os do conector dispararem para os gajos do short primeiro. E vocês abrirem a seguir. Entendem? É preciso. É que vocês aprendem os ângulos. Mas depois não sabem como é que eles funcionam. E depois eu vou jogar com uma ata de marretas que estão sempre a suicidar-se nos chantares. Ok. O mídia é deles. Leder rum. Não se esquecer que nesta ronda contra pistols jogar no B atrás era corretíssimo. Ok? Não era incorreto jogar B atrás. Ele vai ser pressionado violentamente. Mas ele nunca foi spotado na ledra. Bom clique. Bom clique. Maravilha. Bom clique. Maravilha. Já está. Clicou bem. O spacing foi um bocadinho... Foi um bocadinho marreta, não é? Bom, é isso. Mas o spacing foi um bocadinho marreta aqui, não é? O jogador da frente saltou, aterrou no chão antes de um gajo a parir. Deu para matar esse gajo a saltar, resetar o recoil, matar o segundo. Tipo, o spacing foi demasiado largo entre o primeiro e o segundo contacto. Obviamente, este spacing, se fosse contra Kev, se eles tivessem Kev, não tinha sido demasiado largo. Mas, se tens um jogador sem Kev a saltar, esse vai morrer instantaneamente. Tens-te aproveitar mais cedo. E isto bem feito, no máximo ele matava dois jogadores e morria com o terceiro. Porta, mais uma vez para a ledra. A WP nas mãos do Poison. Estão a ver este timing? Este timing não é só para ouvir o under. Este timing é para olhar para o minimapa e ver o que é que eles têm no minimapa. E vocês veem que eles não têm nada no minimapa. Portanto, se vocês abrirem aqui e tiver um jacks à vossa frente, a culpa é vossa. Quando vocês chegam aqui, se vocês olham para o conector no minimapa e estão lá gajos, e se tiver um T à vossa frente, a culpa é dos gajos do cone, que são os marretos do caralho. Mesmo que eles fiquem-se mocados, eles têm que avisar. Estou-se mocado, cuidado de sorte. Entendem? Pronto. Mas se isto acontece, se vocês olham para o minimapa e isto está assim, se vocês dão uma cara aqui e apanham um T nos cornos, ou dois, ou três, a culpa é vossa. Vocês, ao início, adaptam-se. Ok? Adaptam-se. Sempre. Sempre. Portanto, ele aqui vai ter que flachar e recuar. E o DM tem disto, não é? E ainda para mais, depois provoca o segundo contacto do Poison, o Poison quando encontra ainda leva outra, com assisto do under. E ganharam a ronda. Foda-se. Mas aqui ele enterrou, ok? Ele aqui enterrou, cuidado. Enterrou. Ele queria ganhar a ladder rumo sozinho. Vocês entendem o que é que ele está a fazer? O que ele está a fazer é do género. Ele rezou ali o terço antes da curva. Do género, vou mandar uma flash que eu preciso da ladder. E ninguém o está a ajudar a ganhar ladder. Ninguém tem informação nenhuma. Então ele manda a flash, o Hunter já tinha passado, deu-lhe logo. Portanto, ele sabe o que está a fazer, entendem? Só que ele acha que precisa da ladder. E o que é que deve haver? Deve haver um jogador no conector, no início, a ajudá-lo a ganhar a ladder. E vocês veem que o Poison está a FK. Outra vez. O gajo da Balcania é bronco. E se o gajo da Balcania for bronco, isto acontece ao jogador do short. Porque se tu queres, não queres ir mid, mas queres ladder, alguém convém ir com o Nectar ajudar o gajo a ganhar a ladder. Não é muito difícil. Foda-se alguém a flashar o top mid, um gajo a ir com o Nectar e o caralho, só uns shoulder peaks para tirar a info, a ver se alguém corre, o outro gajo manda uma flash para o A, ganha a ladder 200% seguro. Viram um fortalecimento agora do B? Estão a ver o armamento da equipa dos G2? Mas isto é um armamento à beira do full bonus. Portanto, há kevs nesta ronda e pistols de jeito, e algumas flashs e smokes. Então, fortalecimento do B. Jogou direto para o B. Viram? É a primeira vez que o vemos a jogar direto para o B, desde o início. Eu disse-vos que na terceira ronda era muito normal ele fazer isto. Ele não fez ali, mas agora que este semibite é melhor do que a terceira ronda, este semibite de quinta ronda é melhor, já fortalece a sideline e bem. Portanto, truque do jogador do short, jogar B quando tem que ser, jogar à frente quando tem que ser. E quando tem dúvidas, jogar mais ou menos à frente para estar preparado para ambas as coisas. Normalmente é isto. O resto são specials. Rushs por spawn, takes por spawn, etc. E aparece aqui para dar a trade logo ao banjo. Bem jogado. E a princípio fica com a última. Nem é preciso e já está. Faz sentido? Fácil, não é? Jogo posicional. Ok. Agora vamos ter uma ronda em que provavelmente vamos ter um special a aparecer. É óbvio que o Poison tem AWP, mas não há WLWP setup. Sem AWLWP setup, esta ronda, normalmente as equipas deste nível, vão puxar de um special. Porquê? Porque vão jogar contra um jogador com full bonus. Full bonus e full buy. O full bonus é ao 4-0, mas eles tinham comprado, tiveram que fazer apenas um semi. E agora com o 5-0 tem full bonus, full buy. Tem 4 a capas, AWP, toda a gente com Kevlar, o Mondozy não tem capacete, mas toda a gente tem full utility. Certo? 10 flashes, 5 smokes, 5 molos, na equipa dos G2. Vocês não podem ter uma atitude para com esta ronda a defender como se estivéssemos nas rondas todas anteriores. É a primeira vez no jogo que os G2 vão ter tudo para jogar. E os G2 vão puxar, aqui com este armamento, têm recurso a todo o seu playbook. Portanto, normalmente, isto é uma ronda em que os CTs atacam. Ou então, jogam o gamble. Ou metem 4 no A, ou então, tipo, atacam rampa, atacam palace, atacam meio, entendem? Puxam B, é suposto, ires à procura do prejuízo. Não te encolhas muito, contra este tipo de baixo, não vais perder a ronda. Ele tem um grande spawn para o A, portanto, aqui, normalmente, é um special, não é um default. Veremos o que é que eles vão fazer. Se fosse duas AWP, já era default, ok? Quando tens as, olha, flashinhas a cair, ele trocou de, ele trocou de, isto é uma play por spawn, ok? Foram dois jogadores para o B na mesma, o Alex foi para o B, portanto, eles não enfraqueceram o B, nesta ronda, mas, ele puxou de uma play por spawn. E vai jogar super agro com este spawn, para conquistar o Palace. Já lá está. Já está. E o Pepe Zorlar gospa-me todo na rampa. A controlado, Palace limpo, A controlado, e agora vão encolher. Parece ser claramente isso que eles estão a fazer. E em 5 para 4, ainda parece estar em um gamble. Completamente ajustado, completamente ajustado ao buy do adversário e ao momento do jogo. Vocês viram? A maneira como ele jogou nesta ronda é excepcional. Agora vamos ter um retake meio, é isso? É um boostzinho. Bom boost. Muito bom boost. 5 para 3. Olha só o jogo que o Messi está a fazer, e não devia ter sido ele a subir, devia ter sido o Alex a subir porque o Messi já estava batido. Deve ser o jogador a 40 a dar boost ao jogador que está a 100. Ok? Pormenores, mas são pormenores importantes. Porque se ele olha para a smoke ao caralho, dois tiritos ali na smoke mata o logo. Se tivesse a 100, a conversa já é completamente diferente. E o jogador de baixo fica a olhar para cima e dizem, foda-se, morreu. E não faz nada, né? A única coisa que fica é spotado e mais uma triple kill excepcional. Viram? Arriscou muito no início da ronda, não arriscou? Arriscou. Arriscou muito mais nesta ronda do que em todas as outras. Faz sentido ou não faz? Vocês viram 6 rondas, qual é que foi a que ele arriscou mais? Foi esta, de longe. O homem rochou o palo sozinho com o spawn. O homem rochou o palo sozinho, mesmo à filha da puta. Não houve uma ronda em que ele tivesse arriscado mais. Há uma ronda de risco também quando ele tenta ganhar a leather sozinho. Mas o leather sozinho, ele ali só morria com um gajo a correr para a merda da cadeira ou a correr à queima-roupa. E mesmo o gajo da cadeira fica flashado mas aí é mais do género. Eu sei que estou a arriscar mas ele não está a arriscar muito. É preciso o hunter estar a fazer aquela play a correr short à bruta naquela ronda específica para o foder. Esta é de longe a que ele arriscou mais. Agora, ele vai arriscar ou não? Agora já não. Agora, é fortalecer o B. Primeiro, o B ainda não foi atacado em 6 rondas. Mas a tendência deles virem pintar o B qualquer vez, porque há. Segundo, é mais um semi-buy com full bonus. Portanto, que é velares em toda a gente, Mc10s, Tech Nines, Spam, fortalecer o B. Pronto. E cá está o B fortalecido logo desde o início com o Spam ao pé do banjo. Pronto. Agora, a questão é quem é que aprendeu a jogar short agora? Isto custa alguma coisa, caralho. Pronto. É sempre igual, ok? Vocês sacam um jogador profissional a jogar nesta posição é sempre a mesma merda. Isto é cagativo. Agora jogo B. Agora jogo Leder. Agora jogo ali no Edward porque pode-me apetecer ir para o Leder ou pode-me apetecer ir para o B. Não sei, estou indeciso. Estão ficando vai para trás ou vai para a frente. Deixa-me ver o que é que diz o gajo do B. Deixa-me ver o que é que diz o gajo do Cone e da Balcony. Ok, então assim ganho Leder. Faz sentido o que eu estou a dizer? Pronto. E depois, quando estás a jogar contra full bonus e o caralho, normalmente a tua equipa dá-te um special. Neste caso, ele não deram de special. Ele fez uma play individual. Malta, eu tenho play para o Palace, vou correr. Alex, vai-te para a minha posição que eu fode já o Palace. Se o gajo estiver lá, eu vou surpreendê-lo. Se ele não estiver lá, eu ganho o Palace já e é bueda bom para nós. Pronto. É uma play arriscada como o caralho? É. Mas ajusta-se, tendo em conta, o armamento. Portanto, o que é que vocês precisam de saber? Têm que perceber a leitura de tendências, ok? Têm que perceber o vosso armamento e o armamento dos adversários e o vosso spawn. Pronto. E mais do que isto, numa equipa, é óbvio que vão sair specials. Vão sair rashmeio, vão sair takes na casa do B, vão sair meios reconquistados. É cagativo. Tipo, vocês acabaram de ver sete rondas, seis rondas e dez segundos. Entendem? Isto tem seis rondas e dez segundos da sétima ronda. Já se aprendeu a jogar short, caralho. O maior problema de jogar short é quando os meios se enterram no A. Não é. Porque o jogador do short manda no setup do A. Se tu tens problemas no A e jogares 4A, o do short pode jogar 4A. Tu tens uma demo do Coldzira no canal do YouTube em que o Coldzira jogou A, vai umas três rondas. Então e o do B? E o do B está sozinho? Claro que está sozinho. Mas às vezes pode ter AWP, outras vezes tem Nade, Molo e Smoke. Se for provocado, Smoke a ser ele próprio, aguenta-se vivo durante não sei quanto tempo e ainda pode matar os deles antes de cair. E avisa-vos. Porque o do B vê bueda cedo. Se jogares Leder Room, estás a equilibrar, estás a dar a ronda aos gás do A. Eles têm três entradas para três jogadores. Isso é excelente para os gás do A. O gás do short é o gás mais importante a defender meio, é o gás mais importante a defender B, é o gás mais importante a defender A e não mata ninguém. Tem tudo a ver com o posicionamento. Entendem? Tem tudo a ver com a maneira como vocês lêem o jogo e como é que se posicionam. Se é B, vocês fortalecem o B. Se é meio, vocês ajudam no meio. Vocês ajudam porque vocês chegam lá depois dos gás do meio e do conector. Podem saltar a cristo-jei se quiserem com um ganda spawn para a balcony. E aí chegam logo, podem pedir um buzo dentro da balcony. Logo para a Leder Room direto. Isso também existe. Isto é cagativo, pá. Isto é cagativo. Entendem? E agora vocês estão a ver o Banjo sozinho? O Banjo não está sozinho. É ou não é? Dirá-se a informação. Viram? Viram? Isto é aquilo mais fácil na vida do Banjo. O gajo smuka para ele. Mola. Certo? Spam os smokes todas e o caralho. Ainda tira informação quando a smoke dissipa para o gajo olhar para ele e o Banjo abre aqui e rebentou a mané e o mané que nem disparou. O Banjo está sem HP. É o velho. Mas defender assim o B é fácil. Claro que é fácil. Isto é um trabalho de equipa, caralho. O short é a posição mais difícil. Posicionalmente é a posição mais difícil. Mas de longe. Posicionalmente em termos de leitura é a mais difícil. E sabes o que é que é o pior de jogar short? É que não és tu que tens que saber jogar short. São os 5. Porque toda a gente tem que perceber o que é que o do short tem. Entendem? O problema do mirage é que tu não consegues jogar short sem perceber o que é que é jogar conector. Porque quando tu olhas para o minimapa tu tens que perceber o que é que o do conector e da balcony querem e têm. mas o gajo da balcony e do conector também têm que perceber como é que o do short está e como é que o do short está a jogar. Isto é o mapa das sinergias. O do short tem ligação com todos os jogadores. Todos. Até o do A tem que perceber como é que estás a defender. entendem? É ridículo caralho. Este mapa é fudido. Este mapa é o mapa das sinergias. O gajo do B tem que saber como é que o do short está a defender como é que o da balcony está a defender como é que o do con está a defender. Portanto, o gajo que defende a B tem que saber jogar short. Tem que saber jogar conector. Entendem? Esse é que é o stress. É que não chega a ter os 5 gajos na tua primeira em que um deles sabe jogar short. Entendes? Porque se não tu vais dizer assim vou ganhar a leather e os teus mates não percebem um caralho do que é que é ganhar a leather. Quantas vezes é que vocês ganham a leather e está um otário na jungle? Quantas vezes? Quantas vezes é que vocês ganham a leather e está um gajo dentro da balcony? Entendem? Tem que estar toda a gente na mesma página. Toda a gente tem que saber. Isto é fácil. O vídeo do YouTube chega perfeitamente. Ok? O vídeo do canal do YouTube chega perfeitamente para aprender a jogar short. Mas completamente. Aliás o que vocês estão a ver aqui é o vídeo do YouTube a ser utilizado. Isto não tem outro nome. Pronto. Já foi spotada à bomba. Ele já fez a rotação. Tinha a certeza que não morria a sair por causa dali do Poison que lhes deu aqui garantias que a Star estaria à esquerda e ele consegue limpar bem a esquerda antes de passar no buraco e clean round e fazem uma nota de pasta e está 7-0 os fanáticos com uma mix team a foderem com dois gajos da academia mais o Poison a foderem os G2. Os G2 que pronto é que sim. Meus isto é tão fácil. Entendem? Isto é fácil. O que é que eu acho dos fanáticos e nem sequer tem equipa caralho. Isto é tipo uma mix. Bem 7-0 siga lá ok. Agora atenção voltamos a esta ronda aqui. Voltamos a esta ronda aqui. Vão ver a ronda em que ele rechopala-se? Foi esta não foi? Já. A ronda em que ele rechopala-se foi aqui. Foi no 5-0. Não. Foi 4-0 semibai e foi esta. Esta foi a que ele rechopala-se. Esta ronda aqui é igual a esta ronda agora. A ronda em que ele rechopala-se é igual. Portanto, o que é que tu fazes? Vais arriscar mais ou vais fazer um special? Não se esqueçam que estamos a ver uma mix team. Portanto, vamos ver o que é que ele vai fazer. Um push B era bem jogado. Um retake B era bem jogado. Um rush B era bem jogado. Vamos arriscar com play com play no short com dois jogadores. Sai a flash e retake meio à bruta. E vão eles. Já está. Está a arriscar ou não está? Está a arriscar ou não está? E, oh velho, isto é bem difícil de perceber. Então, espera aí. O gajo fica parado no B. Certo? Vai à leder com cuidados e não sei o que, não sei o que mais. E depois, nestas rondas, ia jogar out of the box. Isto é claramente um special, como vocês viram. São dois jogadores preparados e depois dois a vir short. Ninguém está a B. E cai em flash para reconquistar o meio. Isto é a conquista do meio. Parece que é em rush, mas não é bem em rush porque os dois do short demoram a chegar. Portanto, vocês veem que o esteja, se tivessem corrido meio, podiam aparecer à cama no short. Certo? Tens um gajo no conector e evitar que isso aconteça. Cai as flashes para abrir. Eles abrem com a smoke do top mid ainda lá. Normalmente faz-se isto um bocadinho mais tarde. Podes fazer isto um bocadinho mais cedo que foi o que nós vimos. Normalmente espera-se que as smokes do top mid desapareçam. E, basicamente, cai as flashes e abrem dois pelo cone. Entendem? Tipo, esse tipo de coisa. Há várias maneiras de fazer o retake meio. Está muito na meta, é uma coisa que está super na moda e pimba. 8-0. Agora, já é SME-BY, pistols, Kevlars, porque eles não plantaram. Se tivessem plantado, era full buy outra vez, sem AWP, quase certeza absoluta. Tendo em conta que não plantaram, é SME-BY, Kevlars, pistols, perigosos, não sei o quê. Velho, então agora tem que jogar B. Exatamente. Vai pedir boost ladder? Ui, ui. Ok, pronto. O Poison saltou Chris Jay. Como o Poison diz que vai saltar Chris Jay, ele já não precisa de short porque o Poison lá está. Se for B, há AWP lá de trás, a menos que seja smokada à bruta, consegue ajudar o do B como o caralho. Não há nada melhor que uma AWP a disparar lá para trás, ok? Atenção, que ele nunca pode perder o controle do short se for B. Entendem? Ele só pode perder o controle. Imaginem que o Bunch se queixa no início. Se ele se queixar, o Poison vai alargar instantaneamente e vai cravar da AWP. Ok? Excelente. O que é que vai acontecer? Este gajo vai ver as costas do Poison até um jogador ter isto. Quando um destes dois tiver isto, este gajo pega na faca e vai-se embora. Atenção, como estamos a falar de uma equipa como deve ser, estes dois gajos sabem que têm que ter isto. E ele vai pegar na faca e sai logo. Isto fica aberto durante dois segundos. E em dois segundos alguém fica com isto. Da Firebox ou o caralho ele vai ficar logo a ver. Entendem? Portanto, rodar de faca não é mal jogado, ok? Não se esqueçam que agora temos a AWP no short. O Bunch está sozinho, já gastou o Molo. Vai gastar a Smoke no início da ronda quase certeza. Não usou. Usou só a Neide. E ele chega ao B. atempadamente, ok? Ele vai proteger o Poison durante uns segundos e depois chega ao B atempadamente. Se tivesse sido rush B, vocês veem, era rotação rápida tanto do Poison como dele e a rotação rápida da AWP é fedido. Se caíssem Smokes para tirar o Poison do jogo com duas Smokes, como há bocado caiu no pistol, se caísse uma Smoke desse género também não era muito grave. É porque as Smokes demoram a rebentar. O jogador do B queixa-se que as Smokes estão a ser lançadas e o Messi chega ao B rápido e instantâneo, ok? É que é cativo. Eles queriam aproveitar a Smoke Top Meio para progredirem. Sim, e depois podes utilizar com a Smoke Top Meio ou não, mas o melhor é sem Smoke Top Meio. O melhor para fazeres o retake no meio não é os T estarem lá atrás, é apanhares os T a andar para a frente. Porque quando eles andam para a frente, quando todos chegam e não têm onde se esconder, e tu matas os que estão à frente e encolhes, ou então voltas a flashar e voltas a reconquistar, molas as caixas lá em cima e jogas o resto do DM e vais lá normalmente com 4 jogadores. 3 não chega. Vocês viram que o do B há bocado foi lá. Pronto. E ficou o Poison a jogar short e estamos bem. E ele equilibra o setup. Espetacular. Vai ao meio ajudar o play inicial do Poison. Pega na faca e corre logo para o B só em caso de, porque estamos a falar aqui de pistols, tendência de B é gigante. Atenção. O cu do short vai se queixar. Diga em ver que... Oi? Poison todo segue. Ele devia ter recuado já. Ele devia ter recuado já. Ele está com a sensação de que há alguém aqui a larcar e já passou por ele. Vem jogar pelo banjinho. Fez barulho e matou-se. Perda quando há aqui. O Antra passou por ele por dentro da smoke, mas ele aqui jogou mal. Ok? Quer dizer, ele jogou mal. Ele tinha a ideia de que os G2 não iam correr aqui. Ok? Ele tinha a ideia de que os G2 estavam a ganhar isto. Pronto. Era o que ele achava que estava a acontecer. E ele aqui em terra. Porque se ele roda logo, ele conseguia estar no B a tempo. Certo? Pronto. Mas ele confiou. Estão aqui dois jogadores. Estes dois jogadores vão trabalhar e fazer a deles. O Poison leva uma seca, com uma boa flash. O banj leva dois antes de cair. E ele não consegue nem tratar do lurker, nem rodar para o B como deve ser. Portanto, não faz nenhuma das duas coisas. E não se esqueçam que esta coisa de, em caso de dúvidas, o melhor é rodarem logo. Porquê? Porque se eles ganharem a jungle e o caralho, a única coisa que vocês dizem é cuidado que podem ter jungle. Um Pepsor, por exemplo, da base CT, consegue segurar esta merda a cagar. Se o Pepsor estivesse próximo da jungle ou o caralho, consegue segurar esta merda a cagar igual. E esta ronda, em princípio, já foi. Essas normalmente não se ganham. Mas aqui, ele joga mal. Porque em caso de dúvidas, roda para o B. Porque o B é o retake mais difícil do Mirage. Portanto, em caso de dúvidas, fortalecia aquilo que era mais difícil. Timing também. É um bocado que é timing, mas o timing é mérito do Hunter. Entendes? E sim, se ele mata o Hunter, a ronda estava para ele. Estava 3 para 2, superioridade numérica. Mas estás a jogar contra pistols e o Amané, que já tinha apanhado Madalupe do chão, o Banjo já tinha morrido, portanto, o gajo que estava a plantar a bomba também já tinha a capa do Banjo e o caralho. Entendem? Portanto, pensem. Rodar à bruta era, de longe, a melhor opção. Ah, velho, mas eu não sei se é bus, não sei se é cone, se é o caralho. Puto, rodavas logo para aqui isso. Se não és short e o Poison não morre, largas esta merda e veis para o ticket, no instante. Entendem? Tipo, rodar aqui o overrotator era bem jogado. Atenção, atenção. Agora temos da balada loop e set-up. Ele vai pegar no segundo canhão e pode fazer aqui uma play por spawn. Ok? Ele pode fazer aqui uma play por spawn, utilizar a balcony, saltar Chris Jay, saltar KNS, etc. Em teoria, será o Alex, que é o rotacional do lado do A, que vai jogar para o B. Outra coisa que ele pode fazer é controlar o B. A segunda AWP para controlar o B é fortíssima. Para controlar o B, o melhor era ele ter o segundo spawn, que era para ter um boost de Shadow. Um gajo ia dar-lhe boost no Shadow, para quem não conhece o boost do Shadow. O Shadow é isto que está aqui, é sombra ou escuro, caralho. Mas, o Shadow, também há aqui um boost de Shadow, porque o chão tem aqui uma sombrinha. E um gajo bede-se em cima da sombrinha e um gajo cá de trás, salta para cima do gajo já em pé. Dá-lhe dois saltinhos bem rápidos e ficas logo com isto da AWP. Isto é fortíssimo como o caralho. Fortíssimo como o caralho. Mas ele tem melhor spawn. Portanto, em princípio, vamos lá ver o que é que ele vai fazer. Vamos ver o quê? Chris Jay, KNS. Ok, vamos ter só um controle balcony de default. É o tirinho, roda para o B. Agora vamos ver o que é que ele vai à procura no B. Deixou só a presença a dizer que a AWP está aqui, mas não há nenhuma AWP ali. O Alex está a equilibrar setups e tens uma AWP a jogar no Palace, outra AWP a vir controlar o B agora. Reparem que o B não está smokado de propósito. Smocar o B é mau para a AWP. Uma play dentro do dissipar da smoke não mete assim tantamente quanto isso, mas um jogador que tenha passado entretanto para a esquerda. E ele vai querer abrir mais. Este ângulo não chega, ok. Ele não abre mais, fica só com isto. O ideal é vocês conseguirem ver até lá ao fundo. Ok? Se esta play tivesse sido feita no início da ronda, era isto que ele tinha. Aquilo que a gente chama o ângulo do coldzira com a AWP. Ok? A gente chama-lhe o ângulo do coldzira, mas a verdade é que quem fazia mais essa merda era o taco no B, certo? É muito antigo esse ângulo. Ainda tem muito desluminosa-te. Mas ele opta por ficar só à espera do crowdspeak. Vamos ver se ele quer o ângulo ou não. Para já não tem o ângulo ainda. Aqui é um bocado menos de prefire, mas se entram dois a correr, ele mata o dele e morre instantaneamente. Sentado então não se consegue mexer. Ora, aí está o ângulo do coldzira. Ele teve um bocado de receio no início, alguém se queixou de qualquer coisa e ele agora reage. E vocês veem, em termos de setup, muito menos risco. Ok? Isto não foi arriscado. Isto foi pela AWP que cá veio. E depois a AWP saiu e o jogador do A foi lá para dentro. Vocês veem isso nas minhas primeiras a acontecer. Uma coisa super básica. Porquê é que não se arrisca tanto nesta ronda? Porque temos duas AWPs. Eu há bocado disse-vos. Quando vocês estão a jogar contra full bônus, contra tudo e mais um par de botas, é normal vocês arriscarem, mas arriscarem coletivamente. Certo? E se não tiverem duas AWPs? Porque se vocês tiverem duas AWPs, já não se arrisca. Deixa-se as AWPs jogar. Ok? Deixa-se as AWPs jogar. Quem vai à procura da superioridade numérica são as duas AWPs. Ok? O trabalho dos outros três riflers é equilibrar setups e dar suporte às duas AWPs. Faz sentido? Tens as duas AWPs para mandar na ronda. Pode ser para tirar informação como o caralho, como este gajo está a fazer. E bem, pode ser para fazer piques no cone, criché, não sei o quê, plays no under todas malucas, plays no palace, como o Poison fez, play do fallen a conquistar rampa com o scope metido. Tens muita merda para fazer. Mas a verdade é que tens que os deixar jogar. Da balada AWP, as rifles não jogam. Ok? E pronto. Está o ângulo todo, não é? Mais uma smoke a 25 segundos, só porque sim. Só para o caso de ser para aqui. E pelos vistos não é. E o jogo, a ronda não vai passar por ele pelos vistos. Ok? Se calhar vai. Atenção que ele ainda tem incendiária, que é muito importante no retake. A ronda está descontrolada, mas há um Pepsor dentro do palace que ainda não foi spotado. 9 segundos para jogar. Se o Pepsor... Oh! Ok. E pronto. Boas balas. Fuck! O Pepsor no palace tinha a ronda ganha, não é? Ele joga ali no dissipar da smoke. Boas balas. Bom line também para a firebox. Mas, acima de tudo, ele também quer disparar pelo sim pelo não para puxar o agro. Porque o que ele quer é que o Pepsor carregue o 3 para 3. E o Pepsor dentro do palace ganhou-lhes a ronda. Atenção, Pepsor ganha-lhes a ronda com uma rifle a aproveitar-se de uma play de uma AWP. Foi o Poison que foi palace no início, foi lá cravar e depois disse Mano, não vejo aqui nada, vem para cá tu. Que eu quero ir embora, quero trabalhar a AWP para o connector ou para a rampa. Pronto. Ou ticket, ou para o connector, ou na firebox. O típico, não é? Ok. Mais uma ronda. Ora, ora. Isto aqui é mais uma vez uma ronda em que ele ameaça ganhar leather. Mas tem um jogador no connector o Alex, que nesta ronda teve um spawn melhor do que na outra que ele se fodeu, a tentar ajudá-lo a garantir de salvo seja que o caminho para a leather está minimamente seguro. Portanto, ele aqui, se manda uma flash para o ar, ele ganha a leather com alguma facilidade. Ele, pelos vistos, não a quer. Já. Ele arrependeu-se, fez barulho, deu fake, ganhou a leather e recuou para fortalecer o B. O banjo já passou para o taco. Lá está ele e com o banjo no taco. Ele tem que jogar com o banjo. Portanto, alguém tem que puxar o agro. Normalmente, quem joga taco é o do short, não é o do B. Ok? Esse é outro problema muito importante. Normalmente, quem joga taco é o do short. O do B é que puxa o agro e salta. Porque se eles veem o jogador ou o CT, eles não vão estar a desconfiar que o do short esteja mitrado. Se eles veem o do short a saltar, percebem logo que o do B está a receber. Ok? Normalmente é ao contrário, certo? AWP no short é necessário? Não, claro que não. Maluco, ok. Então eu jogo short 1500 vezes e nunca jogo da AW. Mas pode jogar da AWP no short. Mas já é pelo banjo. Não consegue sair. E agora... Uma ronda bem difícil, ok? Uma ronda bem difícil. Uma ronda muito difícil. Ele fica sozinho. Está com medo de ser papado por um lado. Está com medo de ser papado pelo outro. Trocam só dois por dois, o que não é bom para os jogadores do B. O banjo consegue apenas uma kill e cai. Ele já tinha gasto a smoke, penso eu, no início da ronda para subir o taco. Ele tenta fazer o prefire para mais um e ele deixa aqui o Mondes e a 22 de HP, mas acaba por cair. Podia ter feito mais uma kill, foi por pouco, foi por um hit. Ok? Mas isto não chega. Este tipo de rondas não chega e esta ronda está quase de certeza perdida. No B não chega. Ele está no sítio certo, à hora certa, mas a montagem não foi eficaz. Certo? Não pode ficar só com 2 kills aqui. No B não pode ficar só com 2 kills. No A, 3 para 3 retake é execuível. No B é fudido como ao caralho. Certo? Então aqui tinha que fazer um bocadinho mais. Foi por um hit. Ele foi um bocado azar, não é? Foi um bocado azar. Mas vocês veem que o Banjo morre sem ele disparar e ele dispara pela primeira vez, obviamente, com o Banjo morto. Isto é meio caminho andado para jogares nas trades. As trades vão dar o quê? 3 para 3 bomba plantada e 3 para 3 bomba plantada. No B do Mirage é excelente para os T's. Ele aqui naquela de dar assist ao Alex ou não. O Alex diz que não precisa. Ele já tem a ladder e aqui fez muito menos barulho a ganhar a ladder. Vocês aperceberam-se disso? Muito menos barulho. Ele aproveita-se do jogador do cone. Bem jogado. Muito bem jogado. Outra aí do Hunter. Foda-se. Deu-lhe logo. E vai valendo o puto Pepsora a segurar o lurk do Nick. Saiu logo. O Nick pensava que em princípio estaria um one-on-one e até podia estar limpo. O A saiu logo por causa deste take. Era muita gente no meio e perdeu o duelo. Agora, vocês dizem velho, mas porquê o re-pick? O re-pick é simples. Ele mata dois jogadores. Certo? Ele mata um e o Poison mata outro. O Poison morre no processo. E ele ainda tem o Alex com ele. Então, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu outra vez um corte de sinergia direta entre o Alex e ele. Porque havia claramente mais um jogador no top-mid. Porque alguém flashou quando eles abriram. Vocês viram. Certo? Alguém flashou. Não foi um destes dois que flashou. portanto, em princípio, está aqui um mais um. Correto? Pronto. E este mais um é um gajo que pode ser provocado por dois jogadores. Eles tinham a superioridade numérica. O Nick saía, levava a bala, estava 4 para 2 e a ronda estava a ganha. Por causa desta bala do Pepsor, agora tens 3 para 2 e não está nada mal. Certo? O Alex vai ter que recuar, vai ter que jogar para aqui ou para aqui. é o normal. Vai andar aqui neste posicionamento. Certo? É isso que vocês vão ver agora. Acontecer quase certeza absoluta. O velho ganda gênio. Mano, isto não é gênio. Entendem? Está 3 para 2. Tens dois jogadores a segurar os bombsites. O que tu queres é o mínimo de controle do jogo e rotações rápidas, subans de queixar ou supépsores de queixar? É cagativo. É óbvio que tem que estar aqui. O velho, mas ele agora depois não pode jogar. Pode jogar, mas não ao 1 minuto e 10. Aos 30 segundos ele pode jogar. 35 segundos. Querem ver? Ele vai jogar a base. Isto é tudo igual. Ele está a segurar a janela. Ele está a segurar a janela na mesma. Olhem para a movimentação do Alex. O Banjo tirou a informação a saltar no B a 35 segundos do fim e ainda tem smoke. Portanto, ele acha que é mais para ajudar o Pepsor e bem, toma aqui uma decisão aos 40 segundos. E bem, porque o Banjo foi saltar no B e ainda tem smoke e ele agora está no sítio certo à hora certa. Isto é a tal coisa do jogador rotacional. Preocupado com a passagem para a base. Ainda ninguém ouviu nada. Tem aqui uma flashzita. O Pepsor só está a beitar e bom dia. Tchau. Está feito. 3 para 1 e o Mundo desemperdeu a ronda. Perdeu um tirito e contra-strike básico. Agora, quem é que acha que esta merda é difícil? Mas houve uma falha de sinergia direta, certo? O Mési perdeu sinergia com o Alex no 4 para 3. Portanto, que ele depois leva a trade daqui e fica dizendo what the fuck Alex, então? E o Alex dentro a querer ver o under. Certo? Portanto, houve falha de sinergia. Mas depois, o 3 para 2 é muito bem jogado. O jogador se foi spotado no ticket, matou o Nico do ticket, não quis ficar ticket, quis arriscar. Como matou o Nico, não saiu ninguém pala, sempre a simpiu pala se não está a nada. Jogou no default sentadinho. E aqui o Alex percebeu que este precisa de ajuda, mas este também pode precisar. Então, olha, maninho, vê lá se vais precisar de ajuda. Tu ainda tens a tua smoke tiramifo. Ele tirou a info aos 40 segundos, 45 segundos e ainda tem a smoke. Ok? Então eu vou fortalecer este lado. Pai, tudo bem jogado, entendem? É tipo, é demasiado básico esta merda. Ok? Certo? É mesmo, Pips, é o que eu vos digo, tipo, eu falo-vos das merdas e explico-vos as merdas e sempre que a gente vê as demos de prós, é sempre a mesma merda. É sempre a mesma merda. Mano, isto é tipo, é fácil, caralho. Vocês, se perceberem, se vocês entenderem como é que se joga as respectivas posições, vocês vão perceber que depois vem o pró A ou o pró B ou o pró C ou o pró D e é sempre a mesma merda. Estamos a ver prós, temos a ver gás que sabem. Gás que sabem, se vocês chowerem, vocês entendem o que eles estão a fazer. Agora o objetivo é vocês aprenderem com eles, mas aprenderem de forma bem cimentada. Pronto, aqui temos um fortalecimento do B. Ó velho, fortalecer o B, isto é o que ele costuma fazer quando estão de Kevlar's e Pistols. Então eles estão com o quê, caralho? Entendem? Aí, foda-se, velho, abre a cadabra, caralho. Foda-se, caputa de milagre. Entendem? É ou não é? Desculpem, desculpem, isto é cagado de aprender, meus. Foda-se, vocês só não aprendem esta merda se não quiserem, meu. Aprendeu a jogar Leder Room e vai para a Leder as rondas todas e fazer chantares a defender a merda do short. E eu tenho que estar a explicar um gajo com 10 mil horas de CSGO, ó mano, se é para defender o short, não joges chantares que eu não te consigo ajudar. Quem é que tem visto a stream? E calma, que aquele não é mau a jogar short, porque há outros com que vocês vomitam-se completamente. Aquele é só medíocre. Não é? E pronto, GG. Next. 11-2 contra os G2. E eu, velho, então mas o gajo só está a jogar o básico, pronto. E não é preciso mais? E quando comete erros, fode-se. Vocês repararam nisso? Houve uma ronda em que ele arriscou, epá, mas arriscou para o coletivo, foi a tentar passar Leder. Ele queria a Leder e o Hunter deu counter com a play que fez. Epá, é fudido. Mas de resto, é tipo, perde uma sinergia, dá a cara que não devia, não sei o quê. Pronto, estás fudido. De resto, é o básico, mano, é ir à procura do jogo com qualidade. E nas rondas que vale a pena. Não é arriscar Palace contra Pistols, caralho. É arriscar Palace contra a primeira ronda que eles tinham, com o melhor spawn possível, contra full by, full bonus da parte dos outros gás. Por isso é que eu achei que esta demo era uma demo valiosa. Porque isto é uma demo muito parecida, porque normalmente não é, mas isto é uma demo muito parecida com o jogar primeiro. Porque estes gás são uma mix. Entendem? Como estes gás são uma mix. Tipo, eles não vão muito tal coisa. De foda-se, então eles têm três gás novos. Tem o Poison mais os dois putos da academia. Os putos da academia eu acredito que saibam as táticas. Mas o Poison, e mesmo os putos, não estão habituados a fazer aqui contra este nível ali o caralho. Portanto, é fudido. Olha, vai fortalecer o B. Sabe que os gás coisital, não têm AWP, nunca vieram B. Aliás, meteram a ronda a vir B, assim é que é. A última vez que eles meteram a ronda foi B direto com armado, que é aquela que ele deixou o Mondes e a 22. Isto é fudido. O Mondes e o Mondes no mesmo jogo é fudido. Mas, fortalecimento do B, 3-0-2, é como isto se chama. Olhem para o minimapa, dois jogadores no A, dois jogadores no B e um jogador a equilibrar setup. É um 3-0-2. Ninguém está a ver se passa short, ninguém está a ver se passa leather, ninguém está a ver se entra um cone. É tudo de borla. Os três ganham leather, dão boost, entram cone, passam short, tudo de borla. E cá está, o jogador do short, a saltar como é incorreto. Ok? O normal é saltar o jogador do B. Foi jogado. O Banjo tem que jogar agora e o ping-pong está feito. Viram? Ele a brincar com o Banjo. O Banjo está puxado na casa B e ele brinca com o Banjo. Ele sabe que quando os T's passarem esta linha aqui, não é bem assim, é aqui assim, o Banjo consegue matá-los. Se passarem junto a esta parede, não consegue. Então o que é que ele faz? Ele puxa o agro, mata um jogador e esconde-se. Os T's chegam aqui e não veem um caralho. Olham para aqui, olham para ali, olham para o backside, não veem um caralho. Progridem, 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 pum, apanham aqui uma surpresa de merda. Isto é uma posição de merda, mano. Isto é uma posição que vai foder um T de borla, Pipes, acreditem. Certo? E depois ele esconde-se na parede, ele não continua a lutar, ele surpreende e esconde-se instantaneamente e diz, Banjo, vai lá como é que toca a puta do Banjo. Tens um gajo de costas e o puto à mané que lá foi de caralho, já está a fazer 014 ou lá o caralho. Pronto, 014 ou 013 ou pronto, é o que há. Pá, é o que há. Certo? E agora, mais ping-pong é que agora o Banjo armou a puta aqui e ele já vai fazer mais um prefire e faz. Não é? Agora vamos perguntar como é que o Hunter e o Nick resolvem este problema. É que já está 4 para 2 porque o Alex morreu no conector. Pronto. Brinca para um lado, brinca para o outro, com o Banjo sempre a segurar ali das janelas. Já está. Já tinha rotação rápida, lá vem o Nick lá atrás e ao muito miliano também já foi por caralho porque a M4A1S é broken como a puta que aparelho e basta carregar maus 1 nestes ângulos e GG. Pronto. Foi uma montagem bonita a defender atrás ou não foi? Foi. Foi um bocadinho agressiva para o lado do B, mas não era necessário ser agressiva para o lado do B. Imaginem que o jogador do B estava a jogar aqui. Assaltar e o caralho. Este gajo grita que é short e estes do short vão se preocupar com o quê? Com a presença deste jogador. Certo? Pronto. Agora imaginem que o Messi faz a mesma merda. Foge para aqui e quer este ângulo. Este gajo puxou o agro caga o spam. Certo? Pronto. Pode fechar, por exemplo, a casa do B. Pode se mocar aqui só para meter nojo. Correto? Pode mandar uma flash à tabela. Pode fazer o que quiser. Correto? Pronto. Está aqui na zona da van. Não é? Básico. E quando estes gajos progridem, quem vai foder este vai acabar mais aquilo? Então quando este gajo abrir, este gajo também abre. Entendem? Oh velho, mas havia hipótese deste gajo dar all in. Havia. Se este gajo, por exemplo, está aqui e leva com o molo nos pés, usou a smoke aqui assim, e leva com os molos nos pés. O que é que ele vai dizer? Toma ao lado, tenho que abrir. Toma ao lado. Basta o tomo ao lado, este gajo percebe logo. Este gajo vai jogar da M. Então ele vai abrir à procura para este gajo abrir a seguir. Pronto. E é aquele Hail Mary. É disparar as M4A1S e tentar ao máximo. Pronto. Como lidar com o split short a defender cá atrás sem AWP? Foi o que vocês viram. Tipo, os gajos do B mataram a equipa toda. Os gajos do B mataram a equipa toda, mano. Ele não devia enfraquecer o B nesta roda. 1-3-1. Eu percebo a call, mas isto é call de já estarem a ganhar 12-2, ok? Isto é uma call de estarem a ganhar 12-2, Pips. Acreditem, porque o armado é muito superior e nunca na vida vocês fazem isto. Aliás, eles nunca fizeram este tipo de merdas até estarem a ganhar 12-2, se entendem? Isto é a típica ronda de um 12-2. É armar a puta, confiança máxima e faltar ao respeito. Porque o Banjo não devia estar sozinho nesta ronda. É óbvio que há a rotação rápida do Poison. Atenção. A rotação rápida do Poison dentro da Balkan, ali próximo do buraco, está-se bem. Poison, roda para o B e Pips. Roda ao Messi. Ok? Pois é. E no B já, já deu merda. Pois é. Estes gás explodem muito bem, mano. É tipo, ia lá, lá vai o amaneco carregar a puta da roda, não é? Pronto. Ainda morreu pela smoke e em princípio entra a guia terceira. Pronto. E como vocês veem, 15 rondas jogadas contra a G2 a defender Mirage no short de 24 quilos. Tudo bem que fez um ace contra um eco quando ele estava na ladder room. mas posicionalmente é um jogo excepcional do Messi, ok? Há esta call, porque isto é um special, isto não é o Messi, entendem? Isto é um special, eles fazem um 3-1 para correr no meio. Pronto. Enfraquecem muito as side lanes, se o Pepzor morre na rampa, a Ronda não era assim nada de especial porque a arma estava muito na rampa, fica a arma fácil de apanhar e eles haviam as tech nines e o caralho, também havia galilos, como é óbvio, o McTenis. No B, uma explosão como deve ser de flash, mete o banjo completamente a tocar banjo. É fudido, mano. Porque é flash e flash para abrir, flash progressão, os jogadores correm o B todo, saltam pela janela, ganham o B todo e o CT, o máximo que pode fazer é se mocar-se a ele próprio e rezar e jogar com o som depois. Mas é sempre complicado. E este enfraquecimento fodeu-lhes esta ronda, é uma boa call dos G2, mas é uma call que na minha opinião não pintaria se esta ronda fosse mais cedo. E vocês veem, repito, 24 kg em 15 rondas. O pessoal costuma dizer que 30 kg em 30 rondas é muito bom, 24 kg em 15 rondas. Isso é completamente sonho. A jogar o básico, atenção. Contra G2. Eu sei que isto não é bem os G2, mas isto é a jogar o básico.